Fala galera, beleza? Eu sou o Ju SubZero e sejam muito bem-vindos ao canal Tutordowns. Então pessoal, no dia 17 de março agora, eu fiz a compra pelo aplicativo da Shopee, dessa box, a T95 Max Plus, uma box, estão dizendo por aí que é espetacular para games retro, né? Ela tem processador Unlogic S905X3 com Android 9, 4GB de memória RAM e eu comprei com armazenamento interno de 32GB. Digo, comprei com armazenamento interno de 32GB, pois você tem muitas opções de escolha dessa box, inclusive comprei ela de até 2GB ao invés de 4. Como eu estou querendo uma box para montar uma sala de games retro aqui, então a princípio essa box aí vai me atender. Ela tem um preço muito bom, né? Ela chegou muito rápido, não demorou quase nada, né? Eu comprei no dia 17, hoje é dia 29 de março e ela já está em minha mão, como eu estou gravando um vídeo para você que já desembalei ela. Eu só não gostei, é que ela veio numa coisa muito simples, né? Que foi apenas nesse plástico bolha aqui e não me agradou muito, eu não senti muita segurança nela não. Poderia ter amassado mais, mas tudo bem. Vamos abrir aqui para a gente ver o que tem dentro. É meu primeiro contato, inclusive, né? Com a T95 Max Plus. Pelo visto ela tem uma entrada USB, não sei se vocês dão um ponto, USB de 2.0 aqui e aqui de 3.0. Então a cor diferenciada aqui, entrada para cartão. Aqui nós temos a V, eu não estou vendo aqui a princípio, deixa eu virar ela, o botão de Reset. Reset, é bem provável que esse botão de Reset esteja aqui dentro, dentro do botão AV, é bem provável. Eu vou fazer o teste aqui, peguei um cotonete ali, arranquei a ponta dele aqui, está vendo? Arranquei o algodão e vou enfiar aqui dentro só para sentir se vai dar aquele barulhinho. Deu, deu barulhinho. Então está aqui o botão Reset, tá pessoal? Vem oculto. Hoje está virando moda isso, né? O botão Reset vinha oculto. Está aqui então, botão galera, para quem vai comprar aí, o botão Reset está dentro do botão da entrada AV. Dentro da entrada AV, eu já ficava em dúvida porque essas boxes de hoje, muitas delas inclusive não estão vindo mais com o botão de Reset. Reset agora é pelo aplicativo ou então está vindo oculto. Ela é bem pequenininha, tem um peso aceitável, não é muito leve, também não é muito pesada, ela é menor, inclusive do que as boxes convencionais. Como o TX9, entre outras aí. Vamos ver aqui dentro da caixa, entrada de energia, né? HDMI, bem simplesinho, né? Bem simplesinho, eu não gosto muito de usar esse cabo HDMI. Controle simples. Lembrando que se ela funcionar perfeitamente, eu vou deixar o link lá da loja que eu comprei, tá ok? Eu fiquei um pouco de dúvida, né? Porque na verdade ela estava difícil de encontrar, essa T95 Max. Está muito difícil de encontrar ela. Aí achei um vendedor que parecia confiável, embora não tinha nenhuma venda dela ainda, tá? E eu vou conectar ela na minha TV e vou abrir o AIDA64. Ela é bem levinha, quase não tem nada aqui, ó. Olha só a interface dela, eu gostei e muito. Eu instalei aqui agora o AIDA64. Vou até colocar ele aqui, ó. Olha aqui, vou adicionar ele. Então é tudo personalizável, olha só. Muito foda. Aqui é o Chrome, que é os seus arquivos, né? Que tem no seu pendrive e tal. Você pode localizar tudo aqui. Eu não gosto muito, tá? Desse gerenciador de arquivo do Google. É uma porcaria. Aqui são os aplicativos pré-instalados. O AppDroid que agora está sempre vindo, né? Porque muitas pessoas não querem logar na conta do Google para entrar na Play Store para baixar aplicativos. Então sempre eles estão mandando o AppDroid. Ora, aqui configuração é muito importante, tá? Porque aqui vai poder mudar muitas coisas, inclusive o idioma. Pode notar que ele vem com o idioma em inglês, em pré-definido. Mas isso aqui pode mudar depois. O aplicativo Netflix já vem pré-instalado. Eu não vou abrir. Não vou abrir nada aqui agora, pois eu nem vou conectar ela à internet, tá? Eu quero abrir aqui o AIDA64, só para verificar as configurações dela se bate com o que eu comprei ou o que eu paguei. Ela tem 4 GB de memória RAM. Veja aqui, eu estou usando o AirMouse, por isso que eu tenho esse controle aqui, tá pessoal? Mas ela aceita o AirMouse comum, com fio, o que você colocar nela aí, a princípio, tá? Mais para frente, eu vou falar mais sobre ela. É lógico que o processador, 4 GB de memória RAM. O armazenamento interno está de 32 GB. Ela tem o Bluetooth 4.0. O processador está batendo. Memória RAM está batendo. Memória interna está batendo. Tudo perfeitamente. Ela flui muito bem. Com uma facilidade, você chega nos menus. Gostei muito. Deixou, inclusive, algumas boxes que eu tenho aqui no chinelo. Vejo o Bluetooth 4.0. Ou seja, mais velocidade na transferência de arquivos. E é isso aí. Mais para frente, eu vou falar mais sobre ela. Vou deixar o link de compra de onde eu comprei na Shopee. E, lembrando mais uma vez, demorou apenas 12 dias para chegar aqui na capital mineira. Então é isso aí, galera. O vídeo foi esse. Se você gostou, deixa aquele like. Caso queira, inscreva-se no canal. Valeu, tchau, bença e fui! Tchau, 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 tchau.